Participação dos caras, não vão? E aí, Júnior? Seja bem-vindo, pedal leve A Islana Desafio 6 horas E quanto de juniors, né? Tris juniors aqui, rapaz É por isso que dá certo as coisas 6 horas De 2023 Mais uma vez aqui, né? Um ramo que eu pedi junto, né? Tamo aqui pra brincar, mais uma vez, né? Equipe nova Ciclo Fugators Bike Shop Lá em Aquiraz O 3 horas que geralmente acontece na hora da... Pela manhãzinha Vai acontecer aqui, ó Olha só que tempo bonito, cara E aí, Júnior? Olha o bichão aí E aí, rapaz Lá em Aquiraz Lá em Aquiraz Cobertura de novo Pedal leve Uhuuu Bom dia, bom dia, bom dia Vem com a gente A largada é o círculo Os últimos cálculos aí Da navegação Isso é finish Pedal leve Baixando nossos caras Em agradecimento Ao nosso Departamento A cada um ciclista desse Até todos os familiares E aí, lindão? Olha aí, ó Olha aí, pessoal Quem está aqui Vocês estão lembrados dele? Quero acompanhar o que está acontecendo com a bike aqui pelo Nordeste Se liga aí Canal leve Esse é o canal para você ficar sabendo tudo o que está rodando pelo Nordeste De mountain bike aí, ciclismo Tudo o que é duas rodas Beleza? Sigam aí que eu também sigo Para quem não conhece o Mário Roma Mas para quem conhece a Brasil Ride Ele é o cara Uma palavrinha, Mário Seja bem-vindo Obrigado, bom dia Bora, galera E aí Só quero desejar a todos uma boa prova E para mim é um prazer estar aí com o Júnior Conheço o Júnior há muitos anos E admiro muito o trabalho dele Porque eu já fui atleta olímpico Já participei duas olimpiedas Fui campeão do mundo 24 horas Então assim Correr é fácil Organizar é muito mais difícil, eu garanto para vocês Correr do lado de fora dá muito mais trabalho Lá dentro a gente só tem que se preocupar connosco Fazer o nosso melhor Porque a gente já treinou, já treinou E agora tem juízes para terminar E voltar para casa e pensar o que deu certo E o que deu errado Uma boa prova para vocês todos Fiquem com Deus E se te invito ao sobretudo Um abraço Atenção, ó A largada é geral, tá? Um som e a roupa, ok? Mais tarde de três, viu? Mais tarde, seis horas Quarta masculina aí Que Deus abençoe mais esses seis horas Que massa, cara E aí Cara, o percurso tem aproximadamente 10 quilômetros e 400 metros, né? Alguns marcam 600 metros, o meu marca 400 metros, mas é por volta disso. Caraca, bicho, eu passo aqui com 25 minutos de prova. Mário Romo pedala, bicho, o ponto tá aí, ó. Bora, põe, rapaz! Aí, rapaz! Aí, rapaz! Não, 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 não! Não, não, não! Não, 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 não! Uhul! Uhul! Fala essa serra aí! É isso aí! É isso aí! Não, não, não! É isso aí! É isso aí, eu estou quase confiando. Aqui é a concentração de ciclistas Isso é morango Fala o nome do pessoal da sua equipe que estão pedindo agora Thiago, Calcaia, minha mãe, a Bia, o Thiago, o Vitor e o Flávio Eu tirei o terceiro lugar, cara Pronto Ainda peguei pódio E a prova deve ter sido difícil, não foi? Foi Eu já estava dormindo antes Sem hora De 2023 Mãe, filho, viu? Pedal leve Pedal leve Pedal leve Alô, pedal leve 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 sim Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Caramba, cara. Deu tempo chegar. Estamos aqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é?